Pra te ver, sou sempre o primeiro, finalizar o gol! O time deles tem muita qualidade, eles têm soluções. A gente conseguia defender pelos lados, eles tinham o Barrios fazendo pivô, depois o Alexandre, depois entrou o Rafael Marques, é um cara que movimenta, então eles tinham bastante alternativas ali. Por isso que é complicado de defender, o nosso time defendeu bem com a ajuda de todos, no final ali não tinha mais perna para sair, para manter a bola na frente, mas todos nos empenharam em defender. Três pontos é importantíssimo, contra uma equipe que daqui pra frente vai ganhar muitos jogos, e era importante a gente conseguir, contra o Palmeiras, com o Bodeiru que tem, a gente conseguiu seis pontos nos dois jogos. Importante, né? Agora a gente sai para um jogo fora que a gente tem que buscar pontos também para se manter fora dessa zona e tentar deixar os rivais de trás com uma distância maior. Então é jogo a jogo, é importante hoje, amanhã a gente já volta a trabalhar com foco no jogo do Grêmio, que vai ser dificílimo, o Grêmio é muito forte dentro de casa, e a gente vai ter que estar, como hoje, muito concentrado com erros mínimos para sair de lá com os pontos que a gente precisa.